A psicanálise é uma abordagem teórica e prática, que traz diversas ferramentas possíveis para uma compreensão do mundo interno de cada pessoa. O seu criador foi Sigmund Freud. Ele teve um papel revolucionário, tanto no pensamento psicológico, quanto no pensamento ocidental. Ele expandiu os horizontes da psicologia. Lá no início, quando a psicologia ainda se encontrava em formação, eles tentavam entender a consciência. E ela era investigada através das experiências conscientes. Só que também haviam algumas especulações, algumas reflexões sobre o que seria o inconsciente. O filósofo alemão Karl Robert Edward publicou em 1869 um livro chamado A Filosofia do Inconsciente. Neste livro, ele defende a ideia de um inconsciente que agiria sobre a natureza e teria participado da criação do mundo. Na literatura, em 1886, Robert Lowes Stevenson publicou um romance chamado O Médico e o Monstro. Nesse livro, conta a história de um médico passivo e educado que toma uma poção que traz à tona o seu outro lado, transformando a sua personalidade na de um monstro que vivia escondido dentro dele. E se pensarmos em termos fisiológicos e em qualquer organismo vivo, ninguém tem consciência completa sobre o funcionamento do corpo enquanto ele está acontecendo. Por exemplo, o coração batendo, o sangue correndo pelas veias ou até mesmo a digestão. Falar sobre psicanálise e seu surgimento é basicamente falar sobre o pensamento de Freud, que na sua época criou algo completamente novo, inaugurando o conceito de inconsciente no mundo da psicologia. Sigmund Freud, o criador da psicanálise, foi um médico neurologista que nasceu em território que atualmente pertence à República Tcheca, porém se mudou para Viana com a família quando tinha 3 anos de idade. Ele enfrentou muitas críticas dos médicos tradicionais, porque a proposta que ele estava inaugurando continha temas bastante polêmicos, como a sexualidade infantil, por exemplo. Em 1885, Freud vai para Paris e assiste ao curso de Charcot, que era um neurologista que se tornou também professor de anatomia e patologia da Faculdade de Medicina de Paris. Charcot criou um modelo fisiológico para a histeria. Ele a introduziu no campo das perturbações fisiológicas do sistema nervoso. E por causa disso, ele procurou novas formas de intervenção clínica, dentre elas a hipnose. Então, após esse curso, Freud retorna para Viana e adere ao modelo fisiológico oferecido por Charcot para a histeria. E com isso, a histeria foi retirada das mãos da psiquiatria e foi para o campo da neurologia. A utilização da hipnose tinha como objetivo o controle da situação por meio da sugestão hipnótica. O médico podia obter um conjunto de sintomas histéricos definidos e irregulares. Mas isso evidencia, ao mesmo tempo, que a histeria nada tinha a ver com o corpo neurológico, mas com o desejo do médico. Segundo Charcot, o sistema nervoso pode ser dotado de uma predisposição hereditária Em decorrência de um trauma psíquico, produzir um estado hipnótico que torna a pessoa sucessível à sugestão. Então, ele começou a estudar as paralisias surgidas depois dos traumas. Então, Charcot procurou reproduzir essas paralisias artificialmente. Em 1885, com 29 anos, Freud foi designado professor adjunto de neuropatologia. É cargo que ele obteve graças às suas publicações sobre clínica e histologia do sistema nervoso. E no mesmo ano, ele obteve a bolsa que o permitiu viajar para Paris para estudar com Charcot. Pouco a pouco, Charcot e Freud foram se aproximando e o grande mestre francês propôs a Freud que ele traduzisse as suas obras para o alemão. Em 1886, aos 30 anos, casou-se e se estabeleceu em Viena como especialista em doenças neurológicas e neuroses. Um mês depois, ele teve que comunicar à Sociedade de Medicina da Áustria O fruto de suas observações em Paris e seus trabalhos com Charcot. Ao expor as suas ideias, ele encontrou um ambiente de ceticismo, zombarias e incredulidade. Durante todo o ano seguinte, Freud não encontrou um lugar onde pudesse dar almas. Por causa disso, decidiu se retirar da vida acadêmica e também deixou de frequentar todas as sociedades médicas. Em 1886, se instalou em Viena como especialista em doenças nervosas. Em 1889, com o objetivo de aperfeiçoar a sua técnica hipnótica, ele passou todo o verão em Nancy, onde ele presenciou os trabalhos de Liebaud e também de Berheim, que foi o que mais o marcou. Berheim hipnotizava, sobretudo, pessoas sãs, o que permitiu concluir que as pessoas podem agir por motivos que não são aqueles que elas dizem conscientemente. Se Freud aprendeu em Paris que o estado hipnótico podia ser utilizado para se produzir um sintoma histérico, em Nancy ele comprovou que sem hipnotismo, apenas por meio da persuasão e da insistência, era possível trazer de volta o sintoma as representações e afetos que o causavam. Ao retornar a Viena, Freud se lembrou do caso de uma histérica que tinha reagido diante de uma determinada técnica. Então, Freud entrou em contato com o famoso médico vienense, o Dr. Joseph Brewer, que foi quem atendeu essa paciente. A paciente era Bertha, uma moça de 21 anos com diversos sintomas, incluindo a paralisia de membros e a perda de memória. Brewer não conseguia identificar uma causa física para esses sintomas e então discutiu o caso com Freud. Para proteger o sigilo da paciente, Brewer sempre a apresentou como Ana O. Ele percebeu que hipnotizá-la e deixá-la falar sobre as coisas que haviam acontecido na sua vida, ajudava a aliviar os sintomas. Ele percebeu também que as coisas que ela contava se relacionavam a pensamentos que a incomodavam. Brewer chamou esse método de limpeza de chaminé e depois o conceituou como catarse. Ana começou a demonstrar sentimentos com relação a Brewer e isso o deixou bastante perturbado. Ele reagiu encerrando os atendimentos. Freud posteriormente denominou esses fenômenos como transferência e contratransferência. Freud e Brewer publicaram juntos em 1893 o trabalho Estudos sobre a Histeria, relatando e analisando o caso. Esse texto é considerado o marco inicial da psicanálise. Diferente dos laboratórios alemães, a preocupação da psicologia passou a ser a psicopatologia. E a partir de sua observação, a movimentação psicológica inconsciente passa a ser decifrada pela psicanálise. Freud continuou seus estudos sozinho e com o decorrer dos anos modificou o método catártico desenvolvendo o outro. Ele também abandonou a hipnose e recorreu à persuasão e à sugestão. E depois é para a associação livre. Freud não encontrava nenhuma lesão física nos nervos que pudesse explicar os sintomas. Mas supôs que tal lesão seria uma ação psicológica sobre o corpo. A ideia agindo sobre o membro. Freud trouxe para a linguagem científica um conceito que já se apresentava na filosofia. O inconsciente. Não foi Freud que criou o conceito de inconsciente, mas o adaptou trazendo uma nova compreensão clínica. O físico, médico e filósofo Gustav Theodor Fischner, da psicofísica, já considerava a existência de um inconsciente. Sua analogia do iceberg impressionou o autor da psicanálise. Segundo Fischner, a estrutura da consciência era comparável à de um iceberg. A enorme montanha de gelo visível era apenas uma pequena parte do iceberg. A parte que fica embaixo d'água é muito maior que a parte visível. Os elementos inconscientes também seriam muito maiores que os elementos conscientes. Freud elabora o conceito de aparelho psíquico, que é o conjunto organizado de todas as instâncias e forças psicológicas que constituem a psique humana. Dentro do aparelho psíquico ocorre uma relação de forças que se integram ou se pressionam. Como os estudos da física da época, haveria uma pressão interna do indivíduo que se altera de acordo com a dinâmica do aparelho psíquico, principalmente o inconsciente. Fazendo uma analogia a uma panela de pressão, é possível entender que precisa haver uma válvula de escape para essa pressão, impedindo a explosão da panela. Os sintomas seriam essas válvulas de escape, deixando a energia psicológica diminuir um pouco da pressão interna. A catárgio também funciona dessa forma, do mesmo jeito que Breuer fazia com a Nao. Na busca de compreender o aparelho psíquico, Freud publica em 1900 um livro de muita repercussão, denominado A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, ele explica o que foi chamado primeiramente de Primeira Tópica, a primeira proposta teórica sobre a organização da psique. Freud divide a psique em inconsciente, pré-consciente e consciente. Entre os anos 1920 e 1923, Freud formulou a segunda tópica. Dividiu o aparelho psíquico em três outras instâncias, o id, o ego e o superego. É como se o aparelho psíquico tivesse vida própria, independente da consciência ou da vontade da pessoa. Para Freud, o aparelho psíquico vive um conflito, uma movimentação inconsciente da qual nós somos o resultado. O resultado desse conflito gera dois tipos básicos de personalidade, a neurótica e a psicótica. Essas instâncias são formadas na infância. A infância, portanto, determina inconscientemente a personalidade adulta. Por hoje é só, gente. Não me aprofundei tanto nos conceitos da psicanálise, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas, se vocês quiserem, posso fazer um outro vídeo falando sobre os conceitos de inconsciente, de ego, superego. E também sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. Então, comente aqui embaixo o que você achou do tema. Mandem também sugestões, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.